Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, aqui quem fala é o Edson Cavaltante do blog ninjadoexcel.com.br. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos e hoje você vai aprender um recurso muito interessante que eu uso em várias apresentações, que é esse daqui. Quando você for fazer uma apresentação no PowerPoint, o gráfico ele aparecer de forma animada. Então ele aparece primeiro uma categoria, depois ele pode aparecer outra categoria ou uma série e outra série depois. Você vai aprender a fazer isso aqui, passo a passo. E esse aqui também de pizza, você pode clicar e uma fatia da pizza sai. Então a aula de hoje é sobre isso. Vamos lá então? Enquanto roda a vinheta, eu já te faço o convite. Já curte aí o canal, já se inscreva e já dá um joinha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que você tem que fazer são os gráficos direto no Excel. E se você ainda não sabe criar gráficos, eu tenho algumas aulas específicas que ensinam passo a passo como criar gráficos no Excel. São essas aulas que estão aparecendo aí na tela. Eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Uma vez que você já criou os gráficos, eu já criei aqui, já está tudo pronto para mim. Você vai copiar esse gráfico, utilizando Ctrl-C. Vou vir aqui mesmo, copiar. Você vai abrir no PowerPoint. Eu estou usando a versão 2013. Você vai clicar com o botão direito e adicionar o novo slide. Esse aqui é o novo slide, esses objetos que estão aqui você pode apagar. Você vai colar aqui, então Ctrl-V você cola o gráfico aqui. Então, a primeira coisa, você já enquadra ele no slide todo, para ele ficar totalmente preenchido. E você vai ver que nesse menu aqui, animações. Animações. Seleciono o gráfico. E existem vários tipos de animações aqui no PowerPoint que dá para usar. Esse tipo de animação que eu utilizei, foi esse aqui, surgir. Ou seja, ele surge o objeto de baixo para cima. Também posso colocar da esquerda para a direita e por aí vai. Nesse caso específico, eu quero de baixo para cima. Mas você viu que aqui, quando eu aperto... Deixa eu mostrar como é que abre essa aqui. Aqui em animações, painel de animação. Para ele abrir esse painel aqui ao lado direito. Quando você clica aqui em reproduzir, ele reproduz exatamente como está a animação desse slide. Num caso, eu não quero que fique assim. Eu não quero que suba tudo de uma vez. Eu quero que suba somente as barras. Então, como é que a gente faz? Você vai clicar com o botão direito aqui em cima. Do gráfico 3, que é o nome do meu gráfico. Você vai vir em opções do efeito. Animação de gráfico. E aí, você vai vir nessa opção aqui. Existem várias opções. Por série, por categoria, elemento de série e elemento de categoria. Quando você utiliza por série, as séries são essas legendas que ficam aqui embaixo. Nesse meu caso, são mês de agosto e o mês de setembro. E as categorias são essas que ficam direto no gráfico. Então, vamos fazer o teste primeiro por série. E clica em OK. E a gente testa agora. Vai ficar assim. Você viu que no exemplo que eu dei, que é esse daqui. Ele sobe somente as categorias. Ele não sobe o plano de fundo. Eu quero deixar o plano de fundo fixo. Como é que a gente faz isso? Você seleciona o gráfico. Novamente aqui, botão direito. Opções do efeito. Animação de gráfico. E você vai tirar essa opção aqui. Essa opção de iniciar a animação desenhando o plano de fundo do gráfico. Você vai tirar isso daqui. Deixa assim. Por quê? Quando você tira isso, o fundo já fica fixo. Ele não é animado. Ele fica fixo parado. Quando você manda apresentar, ele fica fixo. Até que você clique, ele puxa. E é assim que faz. E desse jeito que eu fiz, eu fiz por série. Mas se você quiser também fazer por categoria, também é possível. Só você vir aqui no botão direito. Opções do efeito. Animação. E você colocar aqui por categoria. E dar OK. Qual a diferença? Ele não puxa mais por cor. Que são as séries. Ele puxa por categoria única. Então, ao clicar aqui no gráfico, ele puxa primeiro essa. Depois essa. Depois essa. E por aí vai. Aí tudo vai depender muito da sua apresentação. De como você quer dinamizar a sua apresentação. Se você quer falar sobre, nesse caso aqui, vendas. Se você quer falar sobre a venda do produto 1. Como é que foi no mês de agosto e setembro. Você pode usar essa animação. Agora se for naquele outro caso, você quer usar primeiro o mês todo de todos os produtos. E depois o outro. Aí vai ficar a critério da sua apresentação. Como é que você vai fazer essa dinâmica. Então, esse gráfico de colunas é esse. O próximo. Eu vou colocar aqui o novo slide. Posso apagar esses objetos. Vou lá no Excel. Onde estão os meus gráficos. Eu já fiz esse gráfico aqui de linhas. Vou copiar. E vou lá no PowerPoint e colar. Ctrl V. Já enquadra ele bonitinho aqui no tamanho total do slide. E ele vai ficar assim. Primeira coisa. Uma formatação básica aqui. Você vê que os números não estão muito visíveis. Porque estão em cima da linha. Como é que a gente muda isso? Você clica em cima. Aqui você vai ver sinal de mais. No sinal de mais você vai vir em rótulo de dados. Nessa setinha. E nesse caso do azul. Você coloca acima. Quero que apareça acima. Depois você clica no outro. Rótulo de dados também. E você coloca abaixo. Só para ficar mais visível. Visível. Mesmo processo. Seleciona. Animações. Nesse caso. Eu vou usar. Um outro tipo de animação. Eu não vou usar o surgir. Vou colocar esse esmaecer. Esmaecer ele aparece dessa forma aqui. Fica nesse efeito aqui. Ele considerou todo o gráfico. Aí agora nós vamos separar por categoria. Ou por série. Depende do que você quer. Botão direito novamente. Opções do efeito. Animação de gráfico. Eu vou colocar aqui. Por categoria. E vou tirar essa opção. Porque eu quero o fundo fixo. Então ele vai ficar dessa forma. Lembrando que aqui você pode escolher a opção. Nesse jeito ele está como iniciar ao clicar. Ou seja. Quando eu clico é que aparece a animação. Toda vez que eu clico. Ele não está de forma automática. Esse aqui é bem legal também. Para você fazer uma apresentação. Com esse gráfico de linhas. Você vai apresentando conforme vai passando. É muito interessante também. Ou você também pode mudar. E colocar ao invés de por categoria. Você pode colocar por série. Aqui aparece primeiro um. Depois o outro. Mais uma vez. Fica ao seu critério. Vamos lá ao próximo gráfico. Que é o de pizza. Beleza. Você vai lá no Excel novamente. Copia. O gráfico. Que já vai estar pronto. As aulas dos gráficos estão aí na descrição. Você já coloca ele aqui. Está aqui. Você viu que ficou pequeno aqui. Você pode clicar. E aumentar normalmente aqui. Aqui na página inicial. Você pode aumentar o tamanho. E esse título também. Acho que ficou um pouco pequeno. A legenda. Só para ficar no tamanho padrão. Beleza. Então está aqui. Como é que eu faço a animação desse aqui. Você vai clicar no gráfico. Animações. Só que nós não vamos usar. Nenhuma animação. Dessa que está em verde. Nós vamos usar essa opção aqui. Que é o caminhos de animação. Eu quero que o gráfico. Percorra um caminho. Existem vários caminhos aqui. Dá para você usar. Nesse caso. Nós vamos escolher. Esse de linhas. Ele vai ficar desse jeito. O que acontece. Está vendo essa linha aqui. Do ponto verde. Ao ponto vermelho. O que significa. Significa que. O gráfico vai percorrer. Do ponto verde. Ao ponto vermelho. Deixa eu reproduzir para você ver. Ponto verde. Ao ponto vermelho. Só que eu não quero que ele vá para baixo. Eu quero que ele vá na diagonal. Você pode movimentar para onde você quiser. Eu quero que ele faça esse movimento aqui. Beleza. Só que eu não quero o gráfico todo. Eu quero só. Essa fatia aqui. Então. Botão direito. Opções do efeito. Animação de gráfico. Por categoria. Eu tiro essa opção. Porque eu quero deixar. Fixo o fundo. Vamos ver como é que fica. Olha. Ele trouxe. Todas as categorias. Só que eu não quero todas as categorias. Eu quero destacar. Somente. Uma categoria. Que é a maior categoria. Então. O que que eu vou fazer. Está vendo essa opção aqui. Para baixo. Clique para expandir o conteúdo. Essas três categorias estão aqui. A primeira. É por ordem de tamanho. Então a primeira que eu sei. Que é 45%. É essa. A segunda é a laranja. E a terceira é a cinza. Então. Eu vou vir aqui. Selecionar a terceira. E vou remover. A animação. Selecionar a segunda. Botão direito. Remover também. E eu mando reproduzir. Pronto. Aí ele ficou animado. Somente. A fatia que eu deixei aqui. Então vamos colocar. Para apresentar para ver. Então aqui está a apresentação. E quando você for falar. Dessa fatia maior. Você pode clicar. Que ele. Destaca. Essa fatia que você escolheu. Você pode escolher. Qualquer uma das fatias. Ok. Então vamos fazer a apresentação. Como um todo. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então esse aqui. O relatório de vendas. Nós tivemos esse resultado. Aqui também o relatório de vendas. Nós tivemos esse resultado. E eu quero destacar aqui. Essa fatia. Por motivo. X, Y, Z. Beleza pessoal. Então essa foi a aula de hoje. Uma aula diferente. Não foi específica. Sobre o Excel. Mas como tem a ver com números. E tem a ver com. Gráficos. E apresentações. E dados. Então eu achei relevante. Fazer essa aula para você. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê. Na próxima aula. Não se esqueça. De se inscrever no canal. E também. Dá um joinha aí no vídeo. Porque isso aí. Me ajuda demais. Você não tem noção. O quanto isso me ajuda. Beleza. Então nos vemos. Na próxima aula. Grande abraço. Olha. Se você gostou dessa aula gratuita. Aqui no meu canal. Tenho certeza que você vai gostar ainda mais. E vai aprender ainda mais. Com o meu curso. Como criar gráficos no Excel. Você vai aprender. A criar esse tipo de gráfico. Esse tipo de animação. E gráficos avançados. Que tenho certeza que o seu chefe nunca viu. Então se você quer aprender mais. Sobre gráficos especificamente. Eu tenho esse curso aqui. Que eu vou deixar o link. Na descrição do vídeo. Tá bom? Está no preço promocional. Eu espero que você aproveite essa oportunidade. Qualquer coisa. Pode me chamar. Eu estou disponível. Para tirar qualquer dúvida. Grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto